Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e hoje estou aqui para vocês para trazer o lançamento da Unreal Engine 5. Para quem não sabe o que é a Unreal Engine, é uma... como se fosse um motor dos jogos, é basicamente isso, né cara? Então ela é uma Engine, é o que roda por trás, é o que faz o seu jogo rodar bonitinho, é o motor que faz o seu jogo rodar. E foi lançado finalmente, a gente já tinha visto aí a revelação e tal, mostraram várias coisas e lançaram aí dia 4, dia 5 de abril, saiu aí um vídeo de quase 40 minutos mostrando um milhão de coisas sobre a Unreal Engine 5. E os que você está vendo aí na tela são alguns highlights aí que eu coloquei, tá? Tem muito tempo de gente falando, de explicando coisas técnicas e tal. É bem legal se você gostar, se você gosta de explorar esse mundo dos games, se você gosta de entender, é bem legal assistir, tá? Recomendo, vou deixar o link aí na descrição para você acompanhar, só que é tudo em inglês, então você precisa entender em inglês para entender o que eles estão falando. Mas eu vou dar uma resumida aqui para você, para você que não entende inglês ou para você que está sem saco aí para assistir 40 minutos de vídeo de um monte de nerd falando sobre coisas de nerd, né? Mas basicamente é o que, galera? É a nova Unreal, né? A Unreal é uma Engine que já tem muitos anos aí no mundo dos games e ela está vindo com tudo aí e o foco, pelo que eu percebi deles, são dois, tá? O primeiro é em trazer imagens fotorrealistas, tá? Eles estão focando muito nisso, em texturas ultra-mega-realistas, iluminação ultra-mega-realista, muito... é... é... Uma facilidade grande de lidar com partículas, a Engine está vindo focando nisso, né? Até no Ray Tracing e tal, todas essas porra aí que estão novas aí na tecnologia, mas é um foco bem grande deles mesmo. Então, tanto... é... cara, textura nessa Unreal aí, cara, está ridícula, cara, está assim, ó, beirando realmente uma foto, cara. Você já não consegue, já é muito bom hoje em dia, né? Mas quando você olha aí nessa Unreal, mesmo no vídeo do YouTube aqui que não tem a mesma qualidade, tá? Saiba que quando você coloca um vídeo no YouTube aqui, ele comprime a imagem, então você não consegue ter toda aquela qualidade que você tem. Mas mesmo aqui no vídeo do YouTube, você já fica embasbacado de tão bonito que está. Então imagina jogando aí na sua TV 4K, no seu monitor 4K, tudo... quão maravilhoso vai ser... vão ser essas imagens, né, cara? Então o foco basicamente foi esse e também muito foco em trazer facilidade para os developers, né, cara? Para os desenvolvedores de jogos. Eles mostraram muitas funções que vão facilitar demais a criação de mapas, de conteúdo, de tudo quanto é coisa que você quiser e até de próprios jogos completos dentro da própria Engine, tá? Eles até mostraram já um exemplinho ali de um jogo de tiro, assim, né? Um arena shooter, assim, né? Um jogo de tiro de arena que eles já têm mais ou menos pronto ali dentro da Unreal. E eles só vão trocando, tipo, ah, quer trocar a cor? Você arrasta esse negócio aqui e clica lá, você mudou a cor, mudou a textura e tal. Então eles vão mudando várias coisas. Ah, quer mudar essa parede de lugar? Faz isso aqui, sabe? Então eles vão mudando com uma facilidade incrível. Então isso realmente vai dar para quem é desenvolvedor uma facilidade muito grande de mexer nos jogos e de criar o seu próprio jogo, né? Então eu creio que isso vai fazer com que muita gente aí que tenha interesse em entrar para um desenvolvimento e tal, né? Mas que não tenha capacidade, assim, de... Não é nem capacidade, mas é que, cara, é muito complexo você estudar isso. Demora muitos anos para você aprender a criar um jogo do zero aí com você mesmo. Parece que a Unreal vai facilitar demais essa experiência e esse é o foco deles. Parece que eles estão realmente bem empolgados nessa facilitação aí para a galera, né, cara? Então é basicamente isso, tá? Eles falam ali várias coisas também mais técnicas, né, galera? Que, assim, não cabe eu ficar aqui falando, né? Que vai ser um papo meio chato. Mas são várias coisas bem legais, bem aprofundadas. Então, de novo, recomendo, se você quiser entender mais aí e se aprofundar mais nesse assunto, assista o vídeo de 40 minutos, que é da própria galera da Unreal lá, tá da Epic. Então vão lá, assistam, que vale muito a pena. O link tá aí na descrição. Mas é isso aí, cara. Esperem para você que quer só aproveitar os jogos. Esperem aí no futuro próximo. Jogos muito mais bonitos, cara. Não só em realismo de parecer com uma pessoa de verdade, mas em realismo de iluminação. Às vezes é um jogo tipo Toy Story, sabe? Toy Story, se você olhar, é incrivelmente realista as coisas que tem no Toy Story. Só que ele é estilizado. Ele é como se fosse um cartoon realista, né? Então a iluminação é maravilhosa, tudo aquilo. Mas ele não foca em parecer com uma pessoa de verdade. Ele faz o bonequinho lá, o Woody. Faz o Buzz Lightyear. Parecer um bonequinho. Então, sabe? Tem jogos que vão ter esse estilo. Mas, menos assim, vão ser lindos e maravilhosos. Porque a Unreal vai trazer essa possibilidade. Então, cara, sensacional. O futuro dos games aí é gigante. E agora a gente esperar, porque a gente sabe que tendo essa... Só de ter essa engine aí, não produz jogos bons, né, cara? O que produz jogos bons são pessoas criativas. Então vamos esperar que muitas pessoas criativas consigam aí utilizar esse motor gráfico aí. Esse motor da Unreal para nos trazer experiências maravilhosas no mundo dos games, tá? Então é isso aí, galera. Se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha maroto aqui para ajudar na divulgação. Não esquece também de seguir as nossas redes sociais. E também não esquece aí de se inscrever no canal, clicar no sininho. E acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo. E também... 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 Obrigado.